Como que eu vou começar esse vídeo? Eu não sei como. Eu não posso falar muito, senão eu vou chorar. Eu aprendi muito. Eu só vou contar. O ano de 2017 foi um ano de conquista, um ano de aprendizado, um ano de recomeço. Essas três coisas resumem o meu ano. E eu quero começar esse vídeo como eu comecei todos os vídeos que foram publicados aqui. Oi, gente linda do meu coração. Tudo bem com vocês? Chegamos no nosso último vídeo do ano. Nosso último dia do ano. Tá que eu não estou publicando esse vídeo no último dia, mas aqui no nosso canal é o nosso último vídeo, então é o nosso último dia. Não, nós não vamos acabar com o canal. É só, vamos voltar ano que vem. Então eu queria deixar aqui alguns agradecimentos, algumas coisas que eu vivi e que eu quero compartilhar com vocês. Esse ano de 2017 foi um ano de conquista pra mim, porque esse canal, ele era só um hobby. Ele era algo que eu gostava de fazer, gravar vídeo pras meninas, pras amigas. E em menos de um ano, nós conquistamos 16 mil inscritos. Em menos de um ano. Gente, é inexplicável. Não tenho como agradecer cada inscrito que está aqui, cada seguidor fiel, que cada vez que eu posto um vídeo, está lá já, menos de um minuto, já tem 30 visualizações. Ainda é pouco, mas pra mim já é muito. Eu fico muito feliz, 17 mil pessoas. Você imagine 17 mil pessoas em um lugar só? É muita gente. Por mais que não veja, todas essas pessoas não vejam os vídeos, mas elas estão ali. Elas sabem que elas podem receber o conteúdo, e pode ser que um dia eu publique alguma coisa que naquele dia ela precisava ouvir. Isso me deixa feliz. E esse ano também foi um ano de aprendizado, porque eu passei muitos momentos difíceis. Muita coisa eu vivi assim que eu não quero viver nunca mais. Eu quero coisas novas, aprendizados novos, porque foram momentos muito difíceis, mas que me amadureceram, que me ensinaram algumas coisas como pessoa, como uma mulher de Deus, espiritualmente também. Então eu aprendi muito. Foi depois que eu comecei a postar, palavras, conselhos que têm a ver com o nosso pai. E depois que eu comecei a postar, eu vi que começou uma luta muito grande na minha vida espiritual. Mas tudo serve para aprendizado. Ai, Daniela, você está fechando o ano feliz, bem, tudo numa boa. Não. Eu estou finalizando o meu ano com um momento muito difícil da minha vida. Mas que eu sei que ano que vem, lá na frente, a hora que Deus permitir tudo melhorar, as coisas vão melhorar. E eu vou poder contar para vocês a minha experiência. E mostrar para vocês que sim, você pode confiar no nosso Deus, porque Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar no que for, Ele vai fazer com que essas circunstâncias passem, e você aprenda. E possa ajudar outras pessoas com isso que você passou. Eu sempre brinco com as pessoas que convivem comigo, que todos os anos que finaliza, acontece alguma coisa. Mas que no ano que passa, quando vira o ano, é coisas novas, coisas que a gente aprendeu, passou, e a gente ajuda ainda quem está passando pelo mesmo problema. Foi um aprendizado muito grande esse ano. Foram muitas lutas, muitas provas. E talvez você assista os vídeos, vocês que me acompanham no Instagram, eu sempre estou por lá, não veem, não sabem que a gente está passando por um momento difícil, porque eu sou uma pessoa muito alegre. Eu gosto de sorrir, eu gosto de dar risada, e eu não gosto de transparecer coisas ruins, né? Que estejam acontecendo. E às vezes o que a gente precisa é só de um abraço, e ninguém sabe. Por isso que eu não conto, eu não falo, eu gosto de transmitir coisas boas para vocês. Até porque quem tem Jesus no coração, passa por prova, mas a tristeza não pode te abater. A tristeza não pode acabar com a tua vida, não. Mesmo assim por prova, você tem que ser feliz, porque você tem Jesus no teu coração. Então esse ano foi, olha, perrengue, mas eu sei que eu vou ter muita história para contar. E esse ano também, esse final desse ano, é um recomeço. um recomeço para todas as áreas da minha e da sua vida. No trabalho, na família, no casamento, na igreja, com Deus, tudo é um recomeço. Então se você, um exemplo, está afastado dos caminhos de Jesus, 2018, não, antes de acabar 2018, conta para ele, ele está te esperando de braço aberto, é um ótimo dia para um recomeço. Se você está com teu casamento acabado, destruído, e esse ano de 2017 foi terrível, para você e para o teu marido, para o teu esposo, calma, tudo vai melhorar, tudo pode acontecer. Então se vocês estão assistindo esse vídeo, se permitam ter um recomeço entre vocês. Um recomeço para o amor, não um recomeço cada um para um canto, não um recomeço juntos. Um recomeço no trabalho, às vezes você está passando um momento difícil ali no trabalho, foca no teu trabalho, e coloca na tua cabeça, eu vou conseguir, é um recomeço. Recomeça, comece um 2018 maravilhoso. A vida passa rápido, o ano passa rápido, você viu, o ano voou, você, o dia a dia passa, você nem vê o ano passar, então, recomece, aprenda, lute, e recomece. Que esse ano de 2018, seja maravilhoso para você. Então, o nosso canal não vai acabar não, tá? só que a gente só vai se ver ano que vem. Um beijo enorme no coração de vocês, e feliz ano novo.